Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Olá, sou fulana de tal, descobri seu canal por acaso e achei muito interessante. Estava justamente precisando de alguém para me ajudar referente aos meus ciúmes. Sou muito ciumenta, seja nas redes sociais, numa festa, no serviço. Me ajuda, por favor. Isso está me fazendo muito mal e mal para meu companheiro também. Ele já não está tendo mais paciência e eu não quero perder. Me ajuda, André. Obrigado. Eu que agradeço pela sua participação, minha querida. Veja bem. Vocês estão percebendo, gente? O ciúmes, ele faz mal para ambos. O ciúmes exagerado. O ciúmes descompensado. Aliás, tudo que é descompensado, tudo que é desequilibrado, faz mal. A água, eu sempre dou esse exemplo. Eu, principalmente agora, que eu estou com uma alergia. Acho que a minha rinite está atacada, a minha garganta está coçando. Então, quer dizer, a água, na medida certa... Ela sacia a minha sede. Ela hidrata minhas cordas vocais. Enfim, é ótimo. Em exagero, em desequilíbrio, ela vai me afogar. Em exagero, em desequilíbrio, ela pode inundar a minha casa. Certo? Então, comprometer todo o funcionamento dos meus equipamentos e assim por diante. O ciúmes, em equilíbrio, ele pode até apimentar o relacionamento. Em desequilíbrio, ele se torna um tormento. Como você está dizendo, eu já não aguento mais. Então, quer dizer, está fazendo mal para você e está fazendo mal para o seu companheiro. Ele está perdendo a paciência. Então, minha querida, o primeiro passo é você identificar a sua insegurança. Porque o ciúmes, ele é sempre proveniente de alguma outra situação. Ele não é uma coisa isolada. Ah, pum, aconteceu aqui, sou ciumento. Não tem um porquê. Sempre tem um porquê. Tem alguma razão que está produzindo o ciúmes. Ele não é causa. Ele é consequência. Então, ele é consequência de alguma outra situação. Como eu me vejo? Como anda a minha autoestima? Autoestima. Esse auto é com U. Autoestima. Autoestima. A estima que eu faço de mim mesmo. Ou seja, qual o meu próprio valor? Qual é a maneira como eu me enxergo? Qual o valor que eu me dou? Isso é autoestima. Como eu me vejo? Escuta, será que eu me vejo sempre de maneira inferiorizada? Eu me inferiorizo? Eu me rebaixo? Eu me sinto sempre um inútil? Por que eu me vejo como um inútil? Qual foi a minha criação? Eu tive uma mãe castradora? Um pai castradora? Eu tive uma mãe desmotivadora? Uma mãe que sempre falava, olha esse cabelo seu horroroso. Ai, cabelo feio, menina. Você está horrível. Olha, olha isso aí. Isso, come mesmo. Vai explodir. Gorda. Homem não gosta de mulher gorda, não. Nossa, André, tem pais que falam isso para os filhos? E muito mais. E vocês não fazem, às vezes, nem ideia do que pais fazem na cabeça de uma criança. infelizmente, mas é a realidade. Por isso que a gente tem que entender que, às vezes, essa nossa, ó, o ciúme pode ser consequência dessa baixa autoestima. Essa baixa autoestima está ligada, muitas vezes, a como fomos tratados na infância. Ai, como que eu vou resolver isso? Então, eu sou uma vítima dos meus pais malvados e maldosos que fizeram isso comigo. Eu não sou vítima de nada. A gente tem que quebrar com esse vitimismo. Eu não sou vítima de nada. Eu sou autor e não vítima. Eu sou artífice. O artífice é o construtor. Eu construo a minha história. Quando eu fui criança, eu não tinha os critérios para construir. Eu só recebia. Quando eu fui criança, eu era uma esponja. A esponja, ela absorve o meio no qual ela se encontra. Desde que seja um meio aquoso, por exemplo, um líquido, ela absorve. Não é verdade? Se a esponja cai num balde com água cristalina, ela absorve o máximo que ela consegue daquela água cristalina. Se ela cai num balde de água com veneno, ela absorve o máximo que ela consegue do veneno. Porque ela é esponja, ela não é filtro. Ela não consegue filtrar. Quando nós somos crianças, nós não conseguimos ter os filtros necessários. Então, nós absorvemos coisas boas, mas absorvemos e interiorizamos também coisas ruins. Agora, como adultos, a gente consegue ter o filtro. Eu não sou mais criança. Então, eu preciso entender que aquilo que eu vivenciei, aquele veneno que eu interiorizei, agora está na hora de eu eliminar. Eu não sou mais criança. Eu não sou vítima. Eu sou autor. Então, eu começo esse processo. Eu não sou aquilo que os meus pais, neuróticos, paranoicos, desequilibrados, que eles incutiram em mim. Eu não sou aquilo. Eu sou quem eu sou. E não o resultado do que eles projetaram em mim. Eu não sou a projeção deles. Ou das impressões deles. Ou das paranoias deles. Ou dos desequilíbrios deles. Eu sou eu. É nessa hora que a gente quebra, por exemplo, e vai quebrando. Com essa baixa autoestima. E a gente vai refazendo a imagem que nós temos de nós mesmos. É nessa hora que eu começo a controlar o meu ciúme. Então, você está vendo que o ciúme, para ser controlado, eu preciso chegar na causa. Se eu não chegar na causa, pode esquecer. Eu vou querer controlar o outro. Eu vou querer ver o celular. Tudo para mim vai ser motivo de paranoia. Tudo é motivo, né? Para que... Então, eu desconfie. É a teoria da conspiração. A pessoa está sempre aprontando comigo. A pessoa está sempre fazendo. A pessoa está... É horrível. Por isso que eu preciso chegar na causa. E agora, só para finalizar esse vídeo. O meu conselho para quem começa uma relação com uma pessoa ciumenta. Cuidado. Porque a tendência é você alimentar o monstro que existe dentro da pessoa. Quanto mais você alimenta esse monstro, maior ele fica e mais comida ele exige. Não é assim? Eu tenho um amigo meu que tem um cachorro enorme. O cachorro tem seis meses e já tem 23 quilos. Quanto mais ele cresce, mais ração é necessária. Certo? Quando nós convivemos com uma pessoa ciumenta, o ciúme patológico dentro dela é um monstro. Que está devorando ela e vai começar a devorar você. Então, se você começar a dar alimento, ele vai se satisfazer. Só que depois ele vai voltar e vai começar a exigir mais. Se a pessoa exigiu ver o seu celular sem nenhum motivo. Porque uma coisa é, se houvesse um motivo, né? De repente, sei lá. O seu namorado viu você conversando com um cara. Viu você anotando o cara falando o que supostamente era o número dele. E ele viu você anotando o número. Lógico. Aí não é uma questão de ser ciumento. É uma questão de você ligar os fatos. Pô, minha namorada pegando o celular de outro cara. Estávamos numa festa. Eu vejo ela pegando. Eu vou chegar lá, né? Claro, não vou dar escândalo. Mas eu vou chegar lá e falo. Escuta, o que você estava falando com esse cara? Não, ele é amigo da minha mãe. E pediu para eu marcar o número para eu passar para a minha mãe. Você poderia ficar desconfiado ainda, não é? Então, você poderia, de repente, falar assim, sério? Ai, posso ver? Nesse caso, você concorda? Não é uma questão de ciúmes. Nesse caso, é uma questão de, pô, realmente a gente ficaria com o pé atrás. Então, nesse caso, a menina, por exemplo, ela poderia, se fosse eu que tivesse visto ele pegando o celular de uma menina, eu também desconfiaria. Tá, então, por que eu não posso mostrar? Entro lá nos contatos, ó. Aqui, ó. Adicionei ele aqui nos contatos. Vou passar para a minha mãe. Tá? Se quiser, eu jogo aqui no WhatsApp, você vai ver a foto dele e eu vou, mando aqui para a minha mãe, ó. Mãe, está aqui o contato do seu amigo, do fulano de tal. Você vai ver o que a minha mãe vai responder e eu te mostro. Minha mãe vai falar, ah, obrigado, fazia tempo que eu não falava com ele, não sei o quê. Provavelmente a mãe iria responder isso, não é? Então, tá vendo? Tem determinadas circunstâncias que não tem problema. Agora, se uma pessoa chega para você e do nada, do nada, estava tudo bem, do nada ela surda. Deixa eu ver seu celular. Não, por que eu vou mostrar meu celular? Por que isso? Não, porque eu quero ver. Eu quero pegar você desprevenida. Quem não deve, não teme. Não, eu não vou mostrar meu celular para você. Ah, então é porque você está escondendo alguma coisa. Não, meu querido, eu não estou escondendo nada. E você não vai entrar na minha cabeça, que é o intuito da pessoa, você não vai entrar na minha cabeça com essa conversinha, quem não deve, não teme. Você não vai entrar para querer que, então, eu me sinta culpada e você é o, nossa, é o, entende? Você é a vítima, não quis me mostrar o celular, então é porque está escondendo alguma coisa. Isso aí é paranoia sua. E você vai ter que lidar com as suas paranoias e as suas inseguranças. Não é eu mostrando meu celular que isso vai diminuir dentro de você. É você que vai ter que trabalhar essas questões dentro de você. Eu não vou mostrar meu celular. Eu não vou mostrar. Porque não tem motivo nenhum para isso. Você que ficou parafusando essas coisas dentro da sua cabeça, dentro da sua cabeça, você criou uma história dentro... Porque é assim, o paranoico, o ciumento possessivo, patológico, ele vai formulando coisas dentro dele, formulando, formulando, formulando... Uma hora o monstro explode nessa hora. Então, ele já criou, arquitetou, ele pensou, vou chegar do nada, vou pedir porque vou pegar ela desprevenida. Então, ele já criou toda a teoria da conspiração dentro da cabeça dele. E se você mostrar o celular e deixar ele fuçar tudo no seu celular, hoje foi o celular. Amanhã é o seu computador. Depois, ele quer ir lá no seu serviço para ver se você tem contato com alguém. Aí ele vai começar as exigências, que você não pode conversar com os homens da sua empresa. Depois, ele vai começar a dar horários para você. Se você sai às 5 do serviço, até a sua casa são 10 minutos, por que que hoje você chegou às 5 e 15? Você sai às 5, é 10 minutos, hoje você chegou às 5 e 15 e a hora que você chegar, você tem que ligar para ele. Cheguei, estou aqui em casa, não sei o quê. Aí ele fala, então vou ligar aí. Aí ele liga no fixo, ou ele faz chamada de vídeo para ver se você realmente está na sua casa. A coisa vira um inferno. Você não tem mais a liberdade de sair às 5 horas do seu serviço, parar para conversar com alguém na rua, parar para olhar uma vitrine. Por quê? Porque 5 e 10 você tem que estar em casa, com passos largos ainda. É esses 10 minutos com passos largos, eu não posso nem parar para comprar um pãozinho na padaria, porque vai interferir no tempo que eu vou chegar em casa. É esse tipo de coisa que às vezes as pessoas... É isso que eu estou falando de alimentar o monstro que depois vai nos devorar. Você alimenta e faz com que esse monstro cresça cada vez mais. Eu me lembro que uma vez eu comecei a me relacionar com um cara e eu percebi que ele era ciumento. E um dia ele disse assim, deixa eu ver seu celular. Eu falei, bateu a cabeça? Você bateu a cabeça, bem? Você está louco? Ué, por quê? Não, meu bem. Nem adianta você vir com esse discursinho, quem não deve não teme, não sei o quê. Não adianta que isso não vai pegar. Você não vai olhar o meu celular de forma alguma. Isso não vai acontecer. Você resolva seus problemas. E outra, hein? Nós não somos terapeutas das pessoas que nós estamos saindo. Ah, André, você é especialista em relacionamento? Você poderia ter ajudado o seu namorado? Namorado não, porque eu estava só ficando com ele. Não, não vou ajudar. Senão a gente inverte os papéis. Quando eu estou com alguém, eu estou com alguém. Eu sou o namorado da pessoa. O ficante. Aquele que... Uh, que delícia! Mas eu não sou aquele que vai ficar lá aconselhando, falando. Porque vamos fazer uma terapia. O que aconteceu no seu passado? O que aconteceu na sua infância? Senão inverte o papel e perde o tesão, bem. É outra coisa que, às vezes, a gente faz errado nos relacionamentos. Os papéis se invertem. Tem mulher que passa a ser mãe do namorado. Tem namorado que passa a ser pai da namorada. Aí fica aquela coisa. Depois se despede com um beijinho na testa. Ui, que uó! Hein? Não consegue nem mais dar beijo na boca. Inverteu tantos papéis que aí você, né? Passa a ser responsável pela vida do outro. Depois não consegue nem largar. Não consegue nem terminar. Porque aí eu me sinto mal de terminar. Parece que eu tô fazendo uma grande maldade pra pessoa. Por quê? Porque eu assumi a pessoa como se fosse meu filho. Então, largar a pessoa é como se eu estivesse abandonando meu filho na rua. Tão entendendo a gravidade do negócio? Uma coisa vai puxando a outra. E se a gente não aprender... Lindo! Maravilhosamente, sim. Ó, lindo. Verde e amarelo, ó. Então, tem que tomar cuidado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. Me siga no Instagram. Coloco muita coisa lá. Só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.